Fala aí galera, meu nome é Patriota e galera, vamo lá, vamo fazer uma jogatina aqui de basketball no Rocket League e já tá começando, vamo que vamo. Tô aqui com o Pedroso mais uma vez, ninguém da gente sabe fazer o voo aqui secreto, ó aí, os caras não voaram ali, por isso que a gente conseguiu encostar. Meu Deus, a gente é o azul, né, beleza. Na outra a gente era o, na outra, como é que é? No vídeo anterior lá de futebol. A gente era o laranja, não. Não acredito, não acredito. Aí é demais. Aí é muita cagada. Ah, cara. Não é, não, ainda não é. E, porra, essa daqui, o Fábio nunca jogou basquete, mano. Fábio é, tá ligado. Só esse aqui, no aqui. Nossa, quase que consigo, tá. Eu tinha que bater com o bico, cara. Tá, calma aí. Fábio, vamo virar essa parada, hein. Nossa, eu fiz malzão, maluco. Mas eu acho que eu isolei o cara, pelo menos. Tá, joguei pra frente. Ele recuou. Bica, bica, bica. Boa. Biquei com mais força que eu tava sabendo ali que tu tava muito devagar. Boa. Jogou pra trás. Ah, quase. Ah, não. Caramba. Fia, não. Não, né. Foi o outro azul. Aí, será? Será? Eu acho que é boa, hein. Tá? Boa. Nossa. Essa foi consciente, hein. Foi mal, galera. A intro foi muito rápida, que o Rocket League, às vezes eu coloco pra gravar. E, tipo assim, quando eu vou botar pra gravar que acha a partida, ele acha a partida e já entra, já sai rolando tudo. É muito rápido, tá ligado? É foda. Mas, pô, eu e o Fábio somos um mundo bom nisso aqui, né. Eu vou ficar na sexta, hein. Ai, errei. Porra, pior que eu não vou chegar. Acho que foi muito baixa. Ah, não. Tá, foi uma bica meio forte, mas tá na função. Ah! Acostumado a jogar futebol, mano. Não isso aqui. Acostumado não, né. É a única coisa que eu sei. Daquele jeito. Caralho. Confusão, velho. Porra, eu ia dar... Ah, não, 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 não. Vem cá, Fábio. Vem cá, Fábio. Vai, vai, vai aqui. Tô aqui. Não passa. Não, mas não dava. Eu tava sem turbo. Ah, não. Ah, caramba, isso lá. Nossa, que isso, hein. Tá. Foda, hein. Tá virando... Malucro. Vai, 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 Fábio. Nossa, eu joguei. Nossa. Eu fiquei com medo você girando ali naquela direção. É minha. Nossa, mas peguei mal demais. É o jogo de basquete dos esquilos. Calma, eu dei o toquinho. É agora, hein. Tocão. Ah, pegou mal o toque. Vai, Fábio, vai, vai. Só empurra ali. Ah, quase. Ah, mentira, mentira. Ah, eu não tenho nem como fazer mais nada. Ah, sabe o cara fez isso? Não, não. Foi pra fora. Graças a Deus. Calma, 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 calma. Mas não, cara. Porra, mano. O que você tá fazendo aí, mané? Tira essa porra daqui. Caralho. Ah, me explodiram, mano. Me explodiram? Tu tá vivo. Tu tá andando. Porra, moleque. Olha o que eu ia fazer. É o que pôpia aquilo. Tava que nem o macaco agarrado ali em cima, moleque. Ali ninguém me tirava. Puta que pariu. Sai daí, moleque. Caralho, que porra é essa, moleque? Que jogo é esse? Puta que pariu. Ah, não, não, não. Não, sério. Ah, tá de zoa. Tá de zoa. Você que tá fora. Unbelievable mesmo. O cara falou certo. Unbelievable. Esse cara jogou de qualquer jeito. Ficicista. É, mas tem que jogar assim de ladinho, tá ligado? Da pancadinha que vai. Eu vou tentar também. Tá, eu caguei. Boa, Fabio. Fiz merda. Vou jogar pro lado. Boa, Fabio. Foi quase. Ah, não. Eu vou botar lá, devagar, ó. Não foi tão devagar, mas assim vai. Meu Deus, joga muito. Moleque, olha eu vindo por cima, moleque. Eu tava vindo já. Eu tava na maldade já. Olha só como eu vim depois, moleque. Eu tava vindo na pressão. Olha isso. Lá vem eu, lá. Nossa. Caralho, galera. A gente é muito zoado nesse modo aqui. Não tem como. Eu não sei. Ah, mano. Não tá brincando comigo. Ah, cara. Ah, mano. Para, cara. Para, para. A nego fazer a porra da cesta assim é foda, cara. Eu vou acertar essa porra agora, cara. Não é possível. Deve ter uma hora na linha ali que você deve pular. Talvez seja no final da linha. Eu tenho uma set. É. Vai, Fabio. Vai, Fabio. Tu consegue. Caralho, bati no maluco. Calma, calma. Vamos empatar. Empatou. Que linda. Meu Deus, eu jogo muito. Não, a bola assim é tranquila, tá ligado? De botar. Olha, parei. O cara ficou de bobeira ali. Mandei. Assim é suave. Moleque, o jogo dos esquilos tá rendendo, hein? Olha, vou tentar, hein? É eu para dar o coach ali, né? Aí, consegui. Consegui. Isso, meu Deus. Ah, não. Tá, biquei para frente, foda-se. Mas acho que eu já entendi qual é a parada. É na linha, eu acho. Que isso, cara? Me isolaram. Tá, calma aí. Eu vou voltar. Reseta, reseta. Tá, tirei. Ah, não. Fui tentar jogar. Para da frente, maluco. Porra, sai daí, filha da puta. Me empurraram. Dá falta. Caralho. Bica essa porra. Boa, 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 boa. Que tal porra? Ó, a bica. Ah. Caralho. Nossa, me isolou de novo. Muito forte. Caralho. Não. Não. Para lá, não. Ah, não. Ah, sério. Não, não estou acreditando. 10 segundos. 10 fucking segundos o cara botou. Não acredito. Meu Deus do céu, cara. Não estou acreditando. Caralho, Fabio. Não é possível. Não acreditei nisso aí. Nessa aí eu não acreditei. Fudeu, estou no outro lado. Tu está no meio. Fabio, é contigo. O gol é teu. A sexta. Ah, errei, cara. Não. Tchau. Não, o cara me atrapalhou. GG. Porra, ainda vai fazer uma sexta? Não é possível. Ah, não. É tu? Achei que tu ia... Ele ia fazer uma... Não, eu ia puxar. Não, foi boa. Foi boa. A gente quase conseguiu, cara. Caralho, cara. Vamos ver se os caras vão rematch aí pra gente ir mais uma. Rocket League tem que ser duas partidas. Caralho, mané, que nego... Ai, vocês estão rindo da gente, não estão? Eu tenho certeza que vocês estão rindo. Vocês são uns fela da nega. Caralho, cara. Ai, galera, vamos lá. Os oponentes estão entrando. Tamo ready. Tamo ready. Fabio, pelo amor de Deus, hein, Fabio. É tua, é tua. Vai lá, é tua, é tua. Tu está no meio. Só falta os caras serem viciados. Não, os caras não são viciados. Beleza. Nem a gente... Porra, Fabio! Não, cara. Tu é o azul, caralho! Caralho! E aí, Zeray. Caralho! Foda-se. Nossa, que maldade. Thrashtalk. Ó, ó! Nossa, que merda. Vai lá, levanta que eu enterro a bola. Nossa, linda, Fabio. É isso. Linda, linda. Vou roubar. Não! O cara atirou! Quem foi que tirou? Foi ele ou foi você? Nossa, eu vou ter isso aí. Foi eu não. Eu tenho que ver isso aí. Alguém quase atirou, mano. Não, eu tenho que ver. Caralho, Fabio. Foda-se. Sabe o que isso daí foi? Foi pra deixar o mais bonito, pô. Foi pra deixar o mais bonito. Meu Deus do céu! Que isso, moleque? Que que você tentou tirar a sua própria cesta, cara? Como não for assim, deixa cair, leque. Ah, quase que eu faço um 60 ou 64. Não, 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 não. Ah, não. Moleque, eu já tava voando, já. Agora é cesta. Não. Eu tava pendurado ali, já. Boa, Fabio. Boa, Fabio. Nossa. Dá aquela levantada que eu enterro lá ela. Tá, não. Fudeu, fudeu. Vou bicar. Me queimar pra caralho. Se der, levanta aí. Só levanta tão tozinho. Ah, quase. Fiz a falta, fiz a falta. Agora me ou. Agora me ou. Nossa, eu levantei pro cara. Esse cara tá meio minhado. Nossa. Mas o que foi que aconteceu ali que eu não entendi? Nossa, olha esse cara. Ah, quase que eu tô dozinha. Ah, não deu. Tentei levantar. No backflip. Boa, Fabio. Ah, quase. Tá, calma aí, calma aí, calma aí. Deu treta, deu treta. Falta. Não, isso aí não é mentira. Mentira. Vai, Fabio. Dá uma bica pra frente. Ah, cara. Que isso, moleque? Linda. Eu tô chegando. Não. Não. Nossa, linda, Fabio. Que isso. Essa foi muito boa. Joga muito, meu Deus. Aquela cagada como? Nossa, o cara fez o gol, mano. A cesta. Mas eu posiciono e o negocinho é ali. Eu fui tentar empurrar a bola pra dentro dele e bati no aro, moleque. Me fudir todo. Vai, 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 vai. É bom que os caras também não sabem voar de início, tá ligado? Que nem a gente. Porque, porra, a gente pega os caras super viciados aí e não tem nem graça. Ó, ó, ó. Ai. Ah, não, moleque. Eu ia fazer muito bonito. Não vai entrar. Nossa. Ela vai voltar, ela vai voltar. Não. Nossa. Nossa senhora, que lindo. Meu Deus do céu. Caralho, foi cagado isso aí, mano. Eu tentei e dei sorte de acertar. Essa pra fora. Isolei. Tá, não tinha condições de eu fazer isso. Eu não sei como levantar ela daquele jeito ali. Caô. Ah, tá. Bora. Ah, o cara me zobe. Puta. Ela vai entrar. Boa. Sexta. Só deixa, Fábio. Calma. Tu tentou tirar a porra da bola que eu vi. Isso é louco. Eu? Olha só. Ai, galera. Vocês tão vendo aí. Olha o Fábio como vem querer tirar a bola. Olha só. Lá vem ele, ó. Nada, pô. Eu tava na função. Vai que negócio... Olha lá ele, ó. Escapa ali, ó. Vou tentar tirar. Nossa senhora, mano. É perigosíssimo, Fábio. Tá, lá vou eu, hein. Lá vou eu. A minha câmera não tava alocada na bola. Não que isso fosse ajudar muito, mas... Atrapalhou um pouquinho. Boa, Fábio. Boa, Fábio. Passou pra mim. Passei pra você ali na frente, ó. Uma merda de passe, mas foi. É lá dentro. Você está... O que é isso? Assim é tranquilo de fazer, pô. Ah, e aquela tirada lá foi demais. Aquela foi animal. Aquela foi animal demais. Vou tentar também. Porra. Eu voei demais. Minha bola tá quicando no meio. Ninguém encostou nela, moleque. Todo mundo horrível. Biquei, biquei, biquei. Dei um 360 no ar. Fábio, é tua. Vai, moleque. Brilha. Dei aquela tirada rápida. Biquei. Biquei. O cara bicou também. Tá todo mundo bicando. Fudeu. Treta. Tá, foi aquela bicadinha rápida. Dei a freada. Biquei mais um pouco, Fábio. Vou levantar, hein, Fábio. Faz o corte. Faz o corte, Fábio. Puta, foi levantado horrível. Eu não sei levantar direito. No futebol até sei. Quando você cruzar, né? Ah, alagou, mano. Deu uma alagada ali, ó. Ping alto é foda. Eita. Bica, 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 bica. Bora. Calma, calma. Ó, vai levantar lá. Vai levantar lá, Fábio. Pô, é sexta. Sextaço. Nossa senhora. Essa eu queria levantar pra lá pra cima pra você bater. Não, eu tentei subir, mas não foi. Essa eu não imaginava que ia entrar, não. Essa foi foda. Caralho. 150 de ping. Tá todo mundo alagado. É tua, hein, Fábio. Essa eu vou ficar, hein. Boa, Fábio. Boa, sério? Boa. Fez. Ah, moleque. Foi todo torto, mas foi. Porra, mas foi. Ah, porque tu bateu no cara embaixo de você, cara. Meu Deus. É só desastre, gente. Agora esse negócio de aqui, cara. Não dá. Caralho, esbarou no cara embaixo. Ah, eu tenho que aprender a fazer isso, cara. Vai, Fábio. Levanta ela, Fábio. Ah, o cara me estourou. É agora, hein. Agora, momento brilho, Patriots. Ah, não consegui levantar bonito. Vai, Fábio. Caralho. Putz. Caralho. Ah, foi boa, cara. Os caras também não sabem jogar. Ah, dá pra tu voar aqui agora. Ah. Porra. Maneira, maneira, cara. Tu fez três gols e eu fiz três gols. Olha só, cara. Caralho. Caralho. A gente é muito bom no Rocket League, viu? Caralho. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essas aqui foram duas partidas de Rocket League. No modo hops, que é o modo de basquete, né? Que é um... Vocês sabem que é o... Eu acho que é o modo mais difícil do jogo e a gente já não sabe jogar muito bem Rocket League. Mas eu acho que deve ter sido engraçado de assistir. Eu não falei muito com vocês. Eu tava falando direto com o Fábio aqui. Mas eu acho que ficou legal. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like roladíssimo. Deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou da nossa atuação aqui e do desastre que foi. Isso aqui foi uma comédia monstruosa. Essas nossas duas partidas. Inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não perdendo nenhum vídeo. Até o próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.